Amigos da PTV do Povo, mais uma vez nós estamos trazendo uma reportagem pra você. Exclusiva não, porque já foi feita por várias outras pessoas, mas da forma em que nós vamos apresentar é com exclusividade a queda de um avião na cidade de Ipatinga. Bom, vamos contar a história. Um dia desse a gente postou até mesmo uma reportagem dizendo que se voltou a fazer publicidade com avião. Então, antigamente se fazia com fumaça, avião fazendo aquelas voltas aéreas pra chamar a atenção de alguma empresa e produto. Mas som volante aéreo é a primeira vez. Portanto, a gente vem acompanhando há muitos meses uma publicidade de avião, monomotor, branco, amarelo, vermelho anunciando aí circos e parques na região. Acontece que ontem, parece até uma premonição, ontem um desses tais aviões que estavam rodando aqui na cidade de Ipatinga, a gente percebeu que, falei, poxa, esse avião vai acabar caindo desse jeito. Estava voando de forma muito baixa. E aí, esse fato não aconteceu ontem, sexta-feira 13, mas aconteceu hoje, dia 14 de abril, sábado. Esse avião monomotor, como nós já mostramos algumas imagens pra você, nós, ele caiu bem aqui próximo ao estádio Lamegão, olha lá, estádio Lamegão lá atrás, cidade de Ipatinga, aqui é o centro da divisão da BR-381 com a BR-2, MG-232. Olha aí, o avião está, neste momento, todo empacotado. Ele caiu de, como é que fala, de trem de pouso pra cima, ou seja, de cabeça para baixo. E esse avião, graças a Deus, por muita misericórdia, esse avião, o piloto, não se machucou. Quer dizer, não ficou gravemente ferido e nem muito menos perdeu a sua vida. O avião está aqui. E aí a gente fica imaginando, publicidade de volante em avião. Eu ficava pensando nesses dias, poxa, isso é muito caro. E está na cidade, um parque, usufruindo e contratou os serviços deste avião. Olha aí, gente, o avião está aí, neste momento, caído. Aguardando, amanhã, domingo, nós vamos estar presentes. Amanhã, domingo, ele, o ANAC vai estar presente aqui e vai poder fazer a perícia para descobrir a causa do avião. Se foi falta de combustível, se foi negligência, se foi voando de forma baixa. Enfim, nós não sabemos. Só quem pode dizer será a perícia amanhã. Portanto, amanhã a gente vai voltar aqui e mostrar com mais detalhes esse avião que muitas pessoas curiosas tiveram presentes aqui. Mas nós estamos mostrando em volta todo esse detalhe do que aconteceu hoje aqui no Cidade de Patim e na parte da manhã. Agora é a parte da tarde e a gente mostra aí o que aconteceu com esse avião. O avião monomotor, do prefixo que está lá naquele nosso outro vídeo, ele caiu e aconteceu esse acidente. E o interessante é que caiu de pernas para cima. Está certo, pessoal? Então a gente volta amanhã. Eu peço você o seu like, a sua inscrição, youtube.com.br A TV do Povo. Mostrando o avião de costas atrás de nós, de rodas para cima, o trem de pouso caído. Nós vamos amanhã voltar aqui. Eu peço a você que ainda não se inscreveu, que inscreva-se. youtube.com.br A TV do Povo. Deixe o seu like nesse vídeo para que ele cresça. Esse vídeo é um vídeo marco na cidade. Muitos outros fizeram, mas com exclusividade. E desta forma, só a TV do Povo traz para você. Amanhã a gente volta, se Deus assim permitir, para trazer o que realmente aconteceu. Se possível for, entrevistaremos os peritos da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, o que realmente aconteceu. Foi negligência do piloto? Não tinha um plano de voo? Isso é liberado, realmente? Avião fazer esse tipo de trajeto? Enfim, essas perguntas precisam de respostas. Quem são os culpados? Enfim, precisa de respostas. Será que o motor do avião deu problema? Será que acabou o combustível? O que aconteceu? Amanhã vai ser feita a primeira perícia. Os laudos não sabemos se serão entregues na mesma hora. Mas o que nós podemos te garantir é que, se Deus permitir, estaremos amanhã. Portanto, deixa aí o seu like para que esse vídeo suba. E você inscreva-se. Youtube.com.br Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho para você se inscrever. E não se esqueça de clicar na engrenagem, sininho e marcar a caixinha para você receber as notificações. Tanto no seu smartphone, quanto no tablet, notebook ou no computador. Faça isso para que você saiba quando nós postarmos o nosso próximo vídeo. De repente a gente fará isso ao vivo. Obrigado pela audiência. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, ou a qualquer momento, com mais um plantão de notícias da TV do Povo. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.